Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades, notícias super interessantes Aí do Fortnite Battle Royale, incluindo uma atualização sobre o bruto, então fique ligado E pra começar esse vídeo, eu quero falar do depósito em Poeirado Hoje, pelo visto, começou a construção de um novo Rift Beacon nesse local Rift Beacon, pra quem não sabe, é o gerador de portal que foi colocado no centro de Torres Neo Há pouco tempo atrás, e que logo depois acabou transformando a cidade na cidade torta, com o tema de Velho Oeste Claro, nada confirmado, mas muitos leakers já estão comentando que sim, o próximo local mudar bastante Vai ser depósito em Poeirado por conta desse Rift Beacon que está sendo construído agora Ou seja, isso indica também que na próxima semana, pelo que parece, vai ter um outro local no mapa Dentro de uma cúpula, todo mundo sabe que Torres Neo virou a cidade torta E a cidade está dentro de uma cúpula, em que você não consegue construir dentro do local Então o depósito em Poeirado tem grandes chances de ficar dentro de uma cúpula já na próxima semana também E por causa disso, muita gente já está comentando que vai ser outro local do mapa que você não vai poder construir, tá? Mas, mano, eu acho difícil isso acontecer, eles colocarem outro local dentro de uma cúpula onde você não pode construir Porque afinal, assim, muitos lugares do mapa vão ficar sem construção Então, pra mim, pelo menos, não faz tanto sentido, de qualquer forma, como eu disse, nada confirmado Se tiver outra informação sobre isso, eu vou trazer aqui no canal para vocês E bom, rapaziada, outro assunto super importante que eu separei aqui É a respeito de um possível futuro evento que vai acontecer ainda nessa temporada, quem sabe No caso de um show ao vivo Eu acho que todo mundo lembra do show que teve do Marshmallow lá em fevereiro desse ano No parque agradável, um show ao vivo que muita gente gostou Realmente fez um tremendo sucesso, né? Pois bem, ainda na temporada passada, na temporada 9, ainda no final dela Foi encontrado dentro dos arquivos uma dança chamada Major Laser Pra quem não sabe, Major Laser é um grupo de música eletrônica, tá? Só que no caso só foi encontrado o nome da dança Ela, de fato, não foi vazada pelos leakers naquela época Mas, na atualização dessa temporada 10, a dança foi removida dentro dos arquivos Mas tem um detalhe interessante As texturas de festa usadas aí no show de Marshmallow Foram atualizadas nessa mesma atualização aí da temporada 10 Essas texturas que eu estou mostrando na tela para vocês Então, é muito estranho eles atualizar, né, texturas de show ao vivo E então eles não usar depois, né? Ou seja, tem grande possibilidade de acontecer um show aí no futuro do jogo Envolvendo o Major Laser, provavelmente Só que como eu acabei de falar, a dança do Major Laser Foi excluída dos arquivos nessa temporada 10 Só que aí vem um detalhe super importante Ainda nessa semana, eu fiz um vídeo comentando da picareta Chifrareta Que ela foi removida dos arquivos no início da temporada 10 Só que essa picareta foi encontrada nos arquivos ainda na temporada 6 Há muito tempo atrás E logo depois que ela foi removida dos arquivos Ela foi lançada no jogo Então isso está muito estranho Com certeza, essa dança do Major Laser que foi excluída Eu acho que vai sim, de fato, ser lançada no futuro Quem sabe, né, junto com o evento ao vivo do Major Laser No jogo também Como eu disse, isso se trata apenas de um vazamento Nada confirmado Se tiver outra informação, eu vou trazer aqui no canal para vocês De qualquer forma, deixe aí embaixo nos comentários Se você acha que seria bacana ter outro show ao vivo, né Envolvendo o Major Laser Aí no Fortnite, Battle Royale Com certeza, eu acho que ia ser muito bacana também Agora, trocando de assunto Eu quero falar sobre essa matéria que eles colocaram hoje Lá no site da Epic Games Falando de futuros torneios do jogo E também sobre o robô bruto Exatamente, né, o polêmico robô Que está gerando muita discussão na comunidade Aí nessa última semana Olhem só o que eles escreveram aqui A atualização do lançamento do modo competitivo da temporada X Fortnite Champion Series O Fortnite Champion Series começa na semana que vem E será a próxima etapa do Fortnite competitivo em 2019 A partir do dia 17 de agosto E durante cinco semanas Teremos um evento semanal de trios com três rodadas Semelhante aos torneios online da Copa do Mundo do Fortnite As melhores equipes de cada região de cada semana Avançam para sinais da temporada X Porém, no Fortnite Champion Series Também disponibilizaremos um novo caminho Para classificação para sinais da temporada Semanalmente, concederemos pontos com base Na colocação final de cada equipe Durante o Fortnite Champion Series Para determinar a colocação da equipe Na tabela de liderança As melhores equipes nessa tabela de liderança Também avançarão para sinais da temporada Esse formato valoriza a consistência de desempenho Ao longo da temporada Mas também recompensa jogadores com desempenhos memoráveis Em cada semana individual As sinais da temporada aconteceram online Para cada região Do dia 20 ao dia 22 de setembro E determinarão os campeões da temporada X Na temporada X Distribuiremos 10 milhões de dólares Entre todas as regiões E competições organizadas Durante o Fortnite Champion Series Teremos mais oportunidade de treinos E disponibilizaremos prêmios semanalmente Em campeonatos por grana, solo e trios Às quartas-feiras, quintas-feiras E sextas-feiras No começo da semana que vem Publicaremos as regras oficiais completas Estamos animados para ver essa temporada Do Fortnite competitivo Então tá aí mais detalhes a respeito Desse torneio que vai acontecer ao longo dessa temporada Então se você foca bastante No competitivo do jogo Monte o seu trio de respeito Quem sabe Você ganha uma boa grana aí E outra parada que eles colocaram Nessa matéria Muito interessante É a respeito do roubo bruto Nesse assunto super polêmico Olhem só o que eles colocaram aqui Temos monitorado o impacto do bruto No jogo E estamos investigando Formas de melhorar a reação De combate ao interagir com o veículo No patch 10.10 Que provavelmente vai ser Na semana que vem Adicionaremos um laser de mira Que exibirá a direção Em que o bruto Está mirando seus foguetes Enquanto ainda estão sendo carregados Esse laser terá áudio direcional Para ajudar a indicar Quando estiver sendo apontado Para você Mesmo se você estiver Atrás de uma estrutura Também corrigimos Alguns erros de mobilidade Que permitiam que os jogadores Abusassem Da mecânica do impulso Então pelo que deu pra notar Semana que vem O robô bruto Vai ser nerfado Mas é uma mudança Muito pequena Tipo A gente vai poder só escutar Quando ele está mirando na gente E também saber a direção dos foguetes Por conta de um laser Mas tipo Não vai ser uma mudança gigante Eu realmente estava esperando Que eles fossem nerfados De fato o robô Pelo que parece Vai ser uma mudança Bem pequena E eu acho Pelo menos que a galera Não vai gostar tanto Dessa decisão Por parte da Epic Games E não é só isso Olhem só o que eles colocaram Aqui embaixo O bruto continuará presente Nos modos base do jogo Solo duplas E esquadrões Modos por tempo limitado Selecionados E continuará habilitado No modo arena E em torneios competitivos Comunicaremos Quaisquer futuros ajustes Feitos ao veículo Conforme continuamos A investigar Algumas outras áreas Em que podemos melhorar As interações de combate Ou seja O robô bruto Semana que vem Como eu acabei de falar Ele vai sim ser modificado Uma mudança bem pequena E ele vai continuar Em todos os modos de jogo Inclusive No modo arena Então rapaziada Eu acabei de falar Sobre o torneio Que vai acontecer Ao longo dessa temporada É bom vocês Que treinem o modo competitivo Vocês treinarem usando o robô bruto Porque pelo jeito Ele não vai ser removido Muito em breve não Então sei lá Não sei se a galera Vai gostar disso Eu acho que não Já que o pessoal Estava pedindo muito Que ele fosse removido Eu estou gravando agora Recém que eles colocaram Essa matéria no site Então eu quero ver Qual vai ser a reação Na comunidade A respeito dessa decisão Por parte deles Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre isso Se você acha Que esse nervo Já é suficiente Para o robô Ou se você acha Que ele tem que ser Mais modificado Mais derfado Eu quero saber aí As opiniões De todos vocês Ok? E outra matéria importante Que eles colocaram hoje No site da Epic Games É sobre o Salve o Mundo Se você joga Salve o Mundo Confere o link Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Porque aqui eles contam Do roteiro do Salve o Mundo Nesse mês de agosto Eles comentam Que vai ser lançado No jogo nesse mês Na atualização da semana que vem Do dia 21 E também na atualização Da semana do dia 28 de agosto Eu não vou ler aqui para vocês Porque o canal não é focado No Salve o Mundo Mesmo assim Confere o link da descrição Já que é uma matéria Muito importante Para quem gosta Aí desse modo de jogo E bom Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo Publicado lá no Reddit Pelo usuário Frest17 No vídeo dele Ele mostra que basicamente A granada de dança Anula o efeito De não tomar dano de queda Da granada de onda de choque Isso mesmo Se você usar as duas granadas Ao mesmo tempo Você toma dano de queda Usando a granada de onda de choque Conferem só esse vídeo aí Como deu para perceber Ele tomou bastante dano de queda Usando a granada de onda de choque Só que a gente não sabe Se isso de fato é um bug Quem sabe é uma tática Feita pela Epic Games E que só foi descoberta agora Mesmo assim É uma parada que eu achei interessante Mostrar aqui para vocês Caso você tenha essas duas granadas Na mochila Você pode usar contra seu inimigo Vai ser bem engraçado Ver ele morrer de queda Com a granada de onda de choque E bom Outro assunto que eu separei aqui É sobre o Ninja Numa live recente Que ele estava jogando Fortnite Ele estava numa partida Tudo normal Até que ele morreu por um hacker De fato o cara Era sim um hacker E olhem só a reação do Ninja Ele durante a live ainda Ligou para um membro da Epic Games E falou com o cara Que ele só ia ser da partida Se esse hacker fosse banido Ali nesse momento Manos Eu não vou colocar o trecho inteiro aqui Senão eu vou tomar um copyright nervoso E mesmo assim Conferem só um trechinho aí Olhem só Eu achei essa cena bem engraçada Porque quando eu morro para um hacker O que eu faço? Denuncio no jogo E quito da partida Sem nenhum mistério Agora o Ninja morreu para um hacker Ele ligou para um membro da Epic Games Como se fosse super normal Só que é claro É um Ninja né Com certeza Ele tem um contato dos membros da Epic Mas claro Não tem como saber Se de verdade ele ligou para o cara Pode ser que ele apenas fingiu Fez uma brincadeira Mesmo assim Eu achei bem engraçado isso aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou da decisão da Epic Games Em nerfar o bruto na semana que vem Se você achou o nerf Digamos que adequado Ou se você acha que ele merece Ter uma modificação maior E é claro né Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para um amigo seu Que adora depósito e empoeirado Para ele ficar sabendo Que é possível Que em breve Esse local no mapa Vai ficar dentro de uma cúpula Alguma coisa Vai acontecer com certeza Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui